Vou voltar pra minha terra, pra rever minha menina Meus amigos lá da esquina, que saudade de vocês Vou voltar pra minha terra, pra ouvir ver as histórias Que não me sairá memória, que eu não posso me esquecer Que não me sairá memória, que eu não posso me esquecer Vou voltar pra minha terra, pra rever minha menina Meus amigos lá da esquina, que saudade de vocês Vou voltar pra minha terra, pra ouvir ver as histórias Que não me sairá memória, que eu não posso me esquecer Que não me sairá memória, que eu não posso me esquecer Que não me sairá memória, que eu não posso me esquecer Vou voltar pra minha terra Pra rever minha menina Meus amigos da China Fiquei saudade de você Vou voltar pra minha terra Pra ouvir pelas histórias Porque não me sai da memória E eu não posso me esquecer E não me sai da memória E eu não posso me esquecer Se soube de ti, vou me acordar 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 Amém.